Jogo de panelas Cabo Frio Simone é a campeã da temporada Ela foi a última competidora a fazer o jantar da temporada e escolheu o tema Noite Tropical Afinal do jogo de panelas Cabo Frio encheu amanhã do Mais Você de emoção Simone foi a grande campeã da temporada A participante levou 15 mil reais para casa após disputa apertada com os outros competidores Simone foi a última competidora a fazer o jantar da temporada e escolheu a Noite Tropical como tema Além do dinheiro, Simone também levou um lindo troféu entregue por Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda, 11 barra 11 No programa, a apresentadora relembrou todos os jantares do jogo de panelas Cabo Frio Durante o café da manhã, a marca registrada desta temporada foi colocada à prova Ana Maria mostrou o áudio dos comentários dos competidores e eles tentaram adivinhar quem foi o autor da frase O Mais Você chamou a produtora de arte, Regina Reis, para avaliar a melhor decoração que, segundo ela, foi de Gilberto, que ganhou mais dois pontos No ponto de atração, a diretora-geral Angélica Campos decidiu pela música e brincadeiras do jantar de Gilberto Já as avaliações de melhor figurino, ficou o seguinte No jantar de Rodrigo, que teve como tema O Mundo Místico dos Ciganos, o ator Stenil Garcia, deu seu ponto para Simone Convidado para julgar as roupas do jantar de Israel, que abordou o universo do terror com o tema Uma Noite de Ode ao Terror, o ator Edmilson Filho, deu seu ponto para Gilberto A atriz Mel Maia, avaliou o tema Revivendo a Infância, e escolheu o figurino da Simone, como o melhor da noite Já para Noite Nordestina de Graciele, o poeta Braulio Bessa deu seu ponto para o figurino de Gilberto O surfista Carlos Gurli deu um ponto para Simone, a anfitriã da noite, que teve como tema Uma Noite Tropical O pessoal de casa, votou e decidiu dar um ponto de melhor jantar para Graciele Deixe seu like e se inscreva no canal